e aí galera beleza que é o Claytra mais um vídeo aqui para o canal de Pogomo Saiyan está aqui nossa equipe né hoje aqui nosso segundo episódio acho que nesse episódio que a gente vai enfrentar aqui o ginásio parece que ele não tá ele tá em Cobalt Forest merda subi aqui novamente então bora né para Cobalt Forest e agora ver se a gente tem algum item tá só falando só de um pouquinho do H inclusive eu também já tinha eu tinha gravado um episódio esse segundo episódio mesmo aqui e aí eu gravei aí na hora que eu fui ver se tava bom aí eu percebi que não tava gravando o áudio e nós foi uma merda galera eu fiquei com muita raiva aí eu já tinha salvado né a primeira e tive que começar tudo de novo mas não tem nada né já tá já estamos aqui inclusive eu já tinha até pegado uns pokémons novos a gente tá só aqui com quatro pokébolas virei volta aqui para comprar mais né que ali já tem dois pokémons a nossa espera que eu vou capturá-los para fazer parte da nossa equipe e aí galera também tem gente que fala que esse show que é um não presta uma bosta mas não tem nada ele vai continuar gravando ele vou ficar aqui com oito pokébolas cadê aqui merda acabou comprar seis mesmo tem poxa comprar duas e acho que eu queria comprar também uns repel tem comprar aqui uns 5 e dar de boa para gente ir e agora né encontrar o líder do ginásio nosso síndaco aqui já tá perto de evoluí-lo tá perto de evoluir falta pouco nível ó o cara saiu daqui né o síndaco e o ira evoluir em nível 14 e eu também irei cortar algumas batalhas para o vídeo não ficar tão longo tem uma pokébola eu acho que era aqui não o que a gente deu aqui o silver pounder eu não faço a mínima ideia do que seja a galera também já comecei uma nova série de crono triga se quiserem conferir vai tá aí na descrição do vídeo para vocês aí passarem lá o jogo lá incrível galera passei lá beleza o nível 11 se você não é que eu agora um xinix e já que lembra aqui na cara dele me tava pensando depois me trazer com o fire red aí agora que entrou nas férias agora né no junho julho e agora vai ter vídeo quase todo dia acho que vai ser assim né e provavelmente vai dar tempo de gravar a galera tá chegando meu aniversário aí também eu sei dia 27 de julho e já falando de praga vocês aí galera o cobalt forest chegamos aqui vou ver que se eu capturo o pokémon que eu quero achei o larfus eu sei que eu já tinha pegado ele galera ele já tem evoluído a tipagem dele aí é fogo inseto e vai fazer parte da nossa equipe capturamos sim daqui o pôr para nível 12 porque não ganhei e aí galera começou a chover aqui agora e aí nós vamos batalha aqui eu não per vou usar que o peco eu não estamos eu não estamos e agora um silco Agora o Larphus, vou colocar aqui ele, agora vou colocar aqui o Cyndaquil, filho da Márcia com o nosso Speed, mas não resiste a um golpe tipo fogo, ainda resistiu, mas temos outro aqui, pronto, ele ficou fora de combate, tem um item aqui, bora ver qual item é, esqueci já, um Air Queen, que merda de item galera, só um, pode dizer, acho que é acordar, acho que é, aqui tem um item, aqui abaixo, irei pegá-lo aqui, vou usar aqui um repeu né, tá aqui, aqui tem um treinador, vou cortar essa batalha galera, bora aqui dar uma recuperada aqui no HP do nosso Cyndaquil, vou colocar aqui ele por primeiro, aqui tem uma pokebola, aqui tem mais uma batalha, mas aqui a gente pode derrotar de boa, só um 2H aí, tá com aqui um Amber, ó deu burning nele, ficou queimado, mas agora a gente finaliza, boa, filho da mãe, não, mas morreu agora, inclusive também no vídeo que eu tinha gravado, que eu disse que ficou sem áudio, que já tem uma treta aí com a equipe Rocket, eu já tinha ganhado a primeira insígnia, assim que chega lá no ginásio eu digo que tipo ele é, um Zubat, vou atacar aqui um Amber, onde a gente já deixou o Burner dele, quick attack, coloquei aqui no smoke scream, vai ter uma batalha contra o outro Grant, quick attack, quick attack, boa, pronto, derrotamos agora esses imundos, o que temos aqui é a Great BotBall, para ajudar a gente capturar algum Pokémon raro, que já vai aparecer um aí à frente, a gente já tá, tem que tá preparado aí para capturá-lo, colocar aqui o Cinder Quill, a gente leva os equipos sempre a gente derrotar esse Pikachu, acho que eu vou atacar com um quick attack, não sei se ele vai ficar paralisado, que é físico, vamos aqui logo, ele aprendeu o Ember, um Shinix, vou dar aqui um Ember nesse Shinix, não sei se a gente vai ser derrotado ou não, eita porra, arrancou um bocado HP, pode continuar aqui de Cinder Quill, só que o Ember, boa, tem que ocupar logo ele Cinder Quill, Bora logo aqui, fazer logo essas batalhas, e o Surprising, esse cara que queria fazer um Edo Agente né, mas não adiantou nada, e como sempre ele é um Ninja Boy, um pouquinho de Tecler, ah deu um crítico, pensarei que dá um crítico em tipo Ground, gente agora não usa com Tecler de novo, opa, opa logo, foi por pouco galera, aquele novo Poe, aqui, ai em Deus é um Rap, não sei pra aqui, eu, ah sim esse aqui é o líder do ginásio, ah tá bom de boa, a que sabe eu vou logo, não vou não, tá aqui galera, vem aqui nesse ponto aqui, aí você clica aqui nas árvores, e Lost Grover, e tá aí um Scyther, e vou dar logo aqui um Save, pra gente capturá-lo, pra ele fazer parte do nosso time, não importa, eu vou ter dois voadores, mas se ele evoluir para Scyther, ele vai ser Metal e Inseto, mas eu acho que ele não aprende o Fly, acho que não né, isso aqui novamente, pronto, agora eu irei tacar Pokébola, tacar aqui uma Pokébola, depois tacar um Great Ball, não, vou tacar logo outra Pokébola, tá merda, foi derrotado, ah não, já era trocado de Pokémon, até que jogar aqui a Great Ball, tá merda, não capturou, ainda temos 7, agora a gente captura ele, merda vai, captura esse mundo, o bicho é só quebrando a Pokébola, acho que eu vou usar uma Super Potion, não uma Potion, Super Potion, nem temos ainda, captura 10, por favor, que porra, captura, merda, essa Pokébola velha, roda só duas vezes, tão com defeito essa porra, parece, captura aí galera, por várias tentativas aí, mas finalmente capturamos, abriu o Gust, vou colocar aqui no meu lado Grout, Grout, pronto, agora sim que feliz veio para nós, nossa equipe, agora, acho que é melhor logo a gente que evoluir, nosso Cyndaquil, falta muito pouco galera, ele, acho que com esse Larphus a gente evolui ele, hum, o Paul galera, agora sim ele vai evoluir, tá na hora da evolução né, o Cyndaquil, evoluiu para Quilava, bora eu olhar eles aí, a habilidade dele é Blaze, Flame Body, é uma ótima habilidade, olha o Temp, prevê confusão, Swang, aumenta o poder tipo inseto, mas galera, então eu vou dar aqui um corte, quando chegar lá na cidade do ginásio eu volto, voltei galera aqui na cidade, bora ir fazendo aqui o ginásio, até que eu peguei nossos Pokémons aqui, e o Larphus, incrível que parece ele evoluir no nível 10 para que Kabum, parece uma bomba né, ele, é bem parecido com uma bomba, agora em frente aqui o ginásio, o líder é o Tyron, eu já aproveitei que já fiz aqui também todas as batalhas dentro do ginásio, bora ganhar logo aqui né, nossa primeira insígnia, ele é tipo luta, o ginásio dele, começou como Machop, fiz aqui o Quick Attack, Nerd Foco, ficou bombado ele, o nomezinho apareceu aí, acho que abaixei Speed de Pokémons, nós temos ataque rápido, ainda iremos atacar, atacar na frente dele, o primeiro né, agora um Kangish, qual é Kangfish, deixa eu esqueci, deixa eu ver o nome dele, é um Kang, um Kangish, um Kanguru né, bem bacana esse Pokémons aí, ou esse Fakemon, eu sei que é um Fakemon, mas vou chamar de Pokémons mesmo, ah Mega Punch, no Match Punch, ah de boa gente, use aqui o Twayge aí, tô louco para ver a evolução dele galera, do Twayge aí, será que vai ser legal seu design, é, derrotamos aqui o Tyron, a Boxing Badger, a insígnia de Boxe, uma insígnia de Boxeadora, temos o TM8, que é o, acho que é o Match Punch não, não, Book Up, não é um golpe que aumenta os status do Pokémon, pronto, passamos aqui do Ginásio de Azurain City, ah galera, eu vou dar uma treinada nos Pokémons, mas só que o próximo vídeo, a gente irá seguir em frente, para cá para a cidade, vou voltar com os Pokémons treinados e provavelmente todos no nível 15, então galera, até o próximo episódio e fui, tchau!